Pra eles eu sou pesadelo Pra elas eu virei desejo Destaque da quebra é o preto Várias se perdem no naipe do nego Tipo um vigário está na cena Nós é causador de problema Esse tá de raça que é fêmea Esses vão ter que aturar Pois ninguém dava nada A maior ralha é de quebrada Quem foi pra caminhada E hoje é um tapa na cara Debochando da crise de nave quitada Hoje as de raça se rende Se joga pra gente abusiva As palavras que a danada fala Mas nós já corta a ação E a nós não entende nada Pois ninguém dava nada A maior ralha é de quebrada Quem foi pra caminhada E hoje é um tapa na cara Debochando da crise de nave quitada Hoje as de raça se rende Se joga pra gente abusiva As palavras que a danada fala Mas nós já corta a ação E a nós não entende nada Mas nós já corta a ação E a nós não entende nada R.D. Pra eles eu sou pesadelo Pra elas eu virei desejo Destaque da quebra é o preto Várias se pede no naipe do nego Tipo um vigarista na cena Tipo um vigarista na cena Nós é causador de problema Esse tá de raça que é fêmea Esse vão ter que aturar Pois ninguém dava nada A maior ralha é na quebrada Quem foi pra caminhada E hoje é um tapa na cara Hoje as de raça se rende Se joga pra gente abusiva As palavras que a danada fala Mas nós já corta a ação E a nós não entende nada Pois ninguém dava nada A maior ralha é na quebrada Quem foi pra caminhada E hoje tá um tapa na cala Debaixando da crise De nada que tarda Hoje as de raça se rende Se joga pra gente abusiva As palavras que a danada fala Mas nós já corta a ação E a nós não entende nada É, mas nós já corta a ação E a nós não entende nada R.D. Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solta agora É o funk da quebrada, carralho Barulhando tudo